Fim do dia, estou aqui em Cidade Satélite São Luís, em Aparecido de Goiânia, Antiga BRC3, Vila Brasília, próximo Buriti Shopping, apresenta essa bela casa, com o sistema de gâneros completo. Aqui na rua não tem lote, é um local antigo, bastante movimentado, vizinhança completa, era uma casa antiga, foi demolida por total, fizeram essa verdadeira obra de arte aqui, Vou mostrar como é esse projeto, me perdoe, um trincadinho na película aqui, ela está aparecendo na câmera, ela tem essa fachada espelhada, Estamos aqui em dezembro de 2022, olha que lindo que é aqui, Sabe você um gás luz, temos um porcelanato, garagem, seu home office, separado, Para atender esses clientes, aqui, olha que beleza, é direito alto, Esquadrinha aqui na frente, aqui é a sua sala, Sistema de câmeras aqui, E é retrátil, viu pessoal, essa situação aqui, Essa é a integração, se você procura uma casa como essa nessa região, quase não tem, tá? Atualmente, aqui próximo a BR só tem duas, mais uma desse modelo que está sendo construído, Aqui, área de serviço lavado, só churrasqueira, Piscina, Praina, Deque de madeira, tá? Aqui, rala embutido, Ponte de gás, a ventilação dos quartos, Esse belo pergolado, Olha que casa fantástica, Chegando aqui, Temos a Suíte, virada pra piscina, Imagina você a noite aqui, Sensacional esse projeto, né? Eu já estou entrando na suíte principal, Opa, senhor e senhora, Está ali dois chuveiros também, Ok? O outro quarto, bem grande, ó, Mais uma suíte, É uma suíte americana, Separada da parte do banho, ó, E aqui, saímos no outro quarto, Esse é o corredor de acesso dos quartos, né? Fica nessa parte, E é isso, Casa, Demais, no juiz de hoje, Pra mim, ó, Uma casa como essa, Vou colocar aqui pra te atender, E aí